Quanto ao mérito da medida provisória, ninguém duvida disso, a admissibilidade. O problema foi o que acrescentaram nessa medida provisória 668 ao longo da sua tramitação. Nós vamos analisar detidamente os contrabandos. Aqueles contrabandos que não tiverem pertinência e forem verdadeiros jabutis, a jabutizada eu vou propor ao governo vetar. Obrigado.